Abertura 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 Seu rapaz, o seu joão fecharam na esquina Eu quis ver essa beira, tá pegado e não for sem gringar Sem gringar pra nada, sem gringar pra nada Sem gringar pra nada, sem gringar pra nada E eu tô me abrindo, a gente a postura sempre jogou Atende a minha mão, não é a minha cabeça Fala com a Deus e a Panela que eu venho Atende a apenas um, não é o que você quer que eu venho Fala com a Deus e a Panela que eu venho Atende a minha mão, não é a minha cabeça Fala com a Deus e a Panela que eu venho Com apenas uma flor Com a dor de você A dor de você Eu vou morrer Com saudade E vou Com a dor de você Com a dor de você Música Música Música